Uma sauna de cedro Um dos materiais mais comuns para construir saunas é a madeira de cedro. Ela é muito popular não só devido a sua resistência e durabilidade, mas também graças ao seu aroma que é reforçado com o aquecimento e também aos seus poderes de cura. Uma das principais características desta pequena sauna é o seu design redondo e a sua grande janela panorâmica com vista para um lago. A instalação de tal elemento apresenta uma certa complexidade para os construtores, já que a janela pode acabar ficando deformada devido ao aquecimento. Além disso, a precisão nos cálculos do projeto é muito importante para que seja possível evitar o ajuste adicional das placas circulares. A fim de fortalecer a resistência da sauna e evitar o seu ressecamento, foram usados grampos de metal semelhantes aos dos barris de madeira. Uma pizza Enquanto muitas pessoas consideram o artesanato com madeira algo muito funcional, para outras, ela serve como um excelente material para a autoexpressão, bem como para criar as coisas mais inesperadas em termos de significado. Por exemplo, uma pizza feita em madeira pode ser usada como elemento de decoração em um restaurante temático ou para brincar com os amigos. O mais interessante é que o criador dessa peça não se limitou a fazer um simples círculo de madeira com desenhos. Ele usou vários tipos de madeira para criar algo que fosse o mais semelhante possível a uma pizza real. Ao círculo de massa feito de várias peças, foi adicionado outro mais claro, sobre o qual foram fixados finas placas de árvore vermelha. Vale a pena notar também o padrão especial de queijo aplicado à mão a toda a superfície, bem como o revestimento de verniz, que não só desempenha a função de proteger a madeira contra a corrosão, mas também realça o realismo do trabalho finalizado. Um martelo Para criar este martelo, foram usados dois tipos de madeira, nogueira preta e freixo. Para aumentar o peso da ferramenta, cavidades redondas simétricas foram feitas nas placas de madeira, fixadas com cola e elementos metálicos. Após a preparação, cerca de 680 gramas de metal fundido foram derramados nos orifícios através de um dispensador especial. Dessa forma, foi possível aumentar significativamente o peso do martelo, sem que fosse necessário adicionar pesos externos, que possivelmente interfeririam no trabalho da ferramenta. Outro detalhe importante é que o cabo de madeira já polido foi encaixado ao próprio martelo com a ajuda de uma cola especial concentrada. Apesar da ausência quase total de pregos e outros elementos de fixação que costumam garantir a durabilidade da ferramenta, a resistência desse martelo é garantida pela compressão da madeira com grampos especiais. Um cubo mágico gigante Todos conhecem este quebra-cabeça mundialmente famoso, inventado em 1974 pelo professor de arquitetura e escultor húngaro Erno Hubrik. Ele é tão popular que anualmente são realizadas competições de montagem desse cubo e novos recordes são registrados. A maioria das pessoas está acostumada com o fato de que o cubo mágico cabe na palma da mão e é feito de plástico, mas um amante de esculturas de madeira e designs inesperados chamado Kyle Toth decidiu livrar-se deste estereótipo. Ele fez um cubo de Rubik de madeira gigante usando uma versão padrão de 3x3x3 com 54 faces coloridas. A escultura foi exposta no festival de música Tans Summer em Cleveland, Ohio. O enorme cubo de mais de 2 metros de altura foi equipado com um mecanismo móvel que permitia girar seus elementos horizontais em qualquer direção. Para colorir as peças do cubo, Kyle Toth utilizou um filme colorido, já que a base foi coberta com tinta preta para dar uma maior semelhança com o original. Uma garrafa de vinho Outra criação de Kyle Toth é uma garrafa de vinho montada com numerosos segmentos de madeira e esculpida em um torno. Como base, foram utilizados fragmentos das madeiras pau rosa e ébano. Segundo o seu criador, esta é a 14ª garrafa que ele faz nos últimos seis anos. Sua altura é de 30,5 cm e a circunferência é de pouco mais de 7,5 cm. Como a garrafa é montada a partir de segmentos separados e não é revestida com nenhum material que impeça a passagem de água, ela não pode ser usada para armazenar líquidos, embora tenha sido feita com base a um modelo real. Este item pode ser usado como um elemento de decoração, como por exemplo, um vaso para flores artificiais. Katana Para criar esta espada japonesa chamada Katana, o criador se inspirou na série Punho de Ferro e nas artes marciais. Apesar de que o projeto foi realizado usando placas de parquê de madeira comuns abandonadas depois de obras, o resultado pode ser considerado impressionante. Primeiro, com a ajuda de medições online e uma serra de fita, foi feita uma preparação aproximada da futura espada. Segundo o criador, foi muito importante não esquecer de deixar espaço para a parte inferior da futura arma de madeira para encaixar o cabo. Após a criação da lâmina, chegou a hora de criar um Tsuba, uma placa oval que serve como guarda nas armas japonesas. Para fazer isso, um pequeno pedaço de madeira de teca foi usado e cortado na forma apropriada. Para não usar qualquer material que não fosse madeira, o criador dessa Katana decidiu fazer à mão o padrão que é característico dos cabos dessas espadas japonesas e depois combinar manualmente os detalhes de diferentes tipos de madeira. E embora esse processo tenha sido longo, ele conseguiu fazer algo muito similar aos cordões de seda com o qual são decoradas as verdadeiras espadas samurais. No estágio final, todas as partes da espada foram reunidas. Um Tsuba foi colocado na lâmina e o cabo foi fixado à espada. Uma minhoca de brinquedo Este brinquedo mecânico de madeira na forma de uma minhoquinha de desenho animado consiste em vários segmentos idênticos, feitos a partir de um pedaço de madeira homogêneo. As peças polidas, metade das quais tem furos no centro, são fixadas umas nas outras usando hastes especiais e adicionadas por um cabo de madeira na lateral da estrutura. A simplicidade do design possibilita fazer um brinquedo semelhante em casa. Uma cadeira Chase Long Hoje em dia, os móveis de madeira perderam muito da sua popularidade, porém adquiriram o status de elemento de luxo. Além disso, eles atraem artistas e amantes do trabalho manual, já que uma poltrona ou cadeira de madeira podem ser feitas à mão. Isso sem falar do lado ecológico. A estrutura dessa poltrona Chase Long consiste em tábuas finas dobradas com a ajuda de uma prensa industrial e firmemente presas umas às outras. Esta tecnologia antiga que utiliza a altas temperaturas permite moldar praticamente qualquer placa na forma desejada, sem danificar a madeira. Uma madeira compensada de 18 milímetros foi usada para fazer as barras transversais da cadeira. O material foi cortado usando um robô CNC e fixado à estrutura com dois parafusos. A fragilidade desta cadeira é apenas visual, na verdade, já que esta peça de imobiliário pode suportar um peso de até 100 quilos. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante.